E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 No mapa Dead of Night Com o Karats no level 79 Aí mandei um good luck, have fun Aí vocês sabem né, que esse mapa Dead of Night É bom pelo menos ter um na parte ofensiva E outro pra proteger a base E vocês sabem que o Karats é um herói que é mais forte na parte defensiva Então nós combinamos de eu ficar na parte defensiva Já que o Karats consegue fazer os pylon, os canhões e o monolito Que são umas defesas até que fortes Consegue fazer assim instantaneamente Fora que os ealotes assim, eles demoram muito pra serem feitos São caros, então eu falei, a melhor coisa Eu vou ficar na defensiva Aí eu vou fazendo aqui o espião Depois que tem um pouco mais de mineral Aí eu vou colocar um pylon na frente da base E vou colocar vários canhões Mas pra isso eu vou ter que fazer um forge Então vamos... Deixa eu fazer aqui um pylon aqui E eu vou fazer um forge Pra poder destravar os canhões E aí estou fazendo aqui o forge E aí estou fazendo aqui o forge Aí deixa eu colocar um pylon aqui na frente Eu geralmente coloco dois pylon porque geralmente tem um... Se for zerg tem um inimigo que ele desabilita o pylon Então tendo dois você tem menos chance de perder Os canhões por causa do pylon inativo Não energizado Então vamos fazer... A gente já está com 20 segundos Então vou fazer aqui uns canhões Aí colocar outro aqui na base do meu colega Já que é o Abathor né Então eu acho que é melhor pra ele fazer a parte ofensiva Já que ele consegue fazer o zerg com... Com maior facilidade Então vou fazer aqui um canhão Mais um aqui Nossa eu odeio esse bicho Esse bicho é um dos mais chatos que tem Pra variar né Aquele bicho ele pode vir aqui na minha base Então vou colocar uns dois canhões aqui próximo E é bom também você colocar aquele carregador né De escudo Mas isso eu vou deixar pra depois Quando eu ter um pouco mais de mineral Aí o meu colega ele usou aquele especial né Do Abathor que cura todas as tropas Enquanto isso eu vou desenvolvendo a minha base Pra também fazer algumas tropas né Porque ficar só na defensiva é bem... É chato né Então vou fazer algumas tropas pra também poder ajudar Já varia eu vou fazer uns três gateway Pra ter uma boa produção de soldados Então pra primeira onda É bom você focar sensualmente nessa entrada A partir da segunda é bom você começar a focar em outras Em outras três Três entradas Aí coloquei um monolito né Que também é forte pra caramba E é bom depois você fazer alguns upgrades Como aumento de distância de tiro Aí eu vou colocar aqui esse... Não, esse monolito É, eu ia colocar o escudo Mas vou colocar o monolito Esse bicho é muito chato mano Nossa mano O cara tá bem assim no lugar onde o canhão ele não atinge Bom, conseguimos matar Vou colocar um monolito aqui Aí Agora já que tá de dia O meu colega ele vai atacar Enquanto isso eu vou reforçando aqui a defesa da base Então vou colocar nessa frente aqui Também alguns canhão Que vai ser o próximo ponto onde eles vão tentar invadir Colocar um outro pylon por aqui O que mais que eu preciso fazer? Vou fazer o... É realmente uma injeção ficar fazendo esses pylon Aí eu vou fazer esse Robot Kiss Facility Pra destravar os Immortal e Observer E o Stargate Vamos ver se a gente consegue tirar o Scatter Que também é uma das unidades mais fortes do cara Minha сама � на Taiwan Minha extraordina Minha uma fantástica Minha ata... Minhaança Minha 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 Então pelo menos as três entradas eu consegui colocar o mínimo de defesas, é o mínimo, só para falar que tem Mas conforme eu vou juntando mais mineral, eu vou colocar um pouco mais de canhão e de alguns monolitos Mas deixa nesse meio tempo também ir desenvolvendo aqui a minha base Aí fiz aqui o Flip Beacon para destravar o Scarrier Aí fiz esse Robotic Bape né, para ver se tem alguns upgrades para serem realizados Aí vou colocar, cadê? Canhão Mas é bom também vocês colocarem aquele carregador né, de escudo Eu vi assim que outras pessoas eles utilizavam essa tática, então vale a pena fazer isso E eu vou começar agora a fazer soldados Até que o cara conseguiu limpar uma boa parte né, da base inimiga Acho que pelo menos foi um quarto né, da base inimiga É impressão minha ou ele estava atacando mesmo de noite? Aí esses são alguns upgrades que você faz nos seus Foton Canyon Dos escudos, da distância dos monolitos Então é bom, se você estiver na parte defensiva, fazer esses upgrades Aí vou colocar aqui um monolito É, o cara está atacando de noite É, essa é uma vantagem do Zerg né E aí acabei ativando o Chrono Boost Que acelera né, a criação das tropas, dos upgrades e por aí vai Eu vou ajudar aqui com alguns especiais né, porque tô com aquele energia solar assim, sobrando Então, vamos, vamos gastar Olha como esses monolitos são fortes né Nossa Aí feita aqui alguns upgrades dos Observer e dos Colossus Dos Colossus, que são fortes pra caramba Aí vocês podem ver que eu coloquei assim, um Pylon e os cara desagilitou né Então é sempre bom você colocar dois Pylons pra evitar isso aí De desativar Então deixa eu colocar aqui um canhão Acho que eu vou colocar algumas defesas aqui em cima Aí vai ficar bem mais Bem mais prático Vai colocar um canhão, um monolito aqui do lado Não se torna tão bolo lá dentro Se a base derrubar os infestidos, esse planeta vai ser perdido Eu vou colocar assim mais um Pylons Pra no caso assim, evitar dele desativar né Ó, vocês veem que o cara desativou um dos Pylons Mas eu coloquei dois e então acabou evitando de desativar né De não ficarem desenergizados Então é uma dica que vale a pena você seguir né Quando for jogar com o Protoss nesse mapa E já tá de dia então Nossa, o cara já matou assim A metade da base inimiga Será que eu vou conseguir ajudar? Vamos ver né Aí se eu fazer só mais um Pylons Então eu completo assim 200 de... De supply Agora eu só vou fazer tropa Tropa, tropa, tropa Nossa, o cara tá forte pra caramba O bom do Abator é que ele fica comendo essas cosminhas Verdes Aí os caras ficam bem vitaminados Os caras ficam bem fortes Eu acabei usando aqui o especial né Do... Do Carax Um dos especiais mais fortes Que eu gosto pra caramba Já que tinha energia solar disponível Eu falei ah, vamos gastar né Detectar mais estruturas em este lugar Eu acho que eu vou fazer um Carrier pra... Pra ajudar Mais um minuto pra virar dia Então... Vou esperar fazer um pouco mais de tropa E depois eu ajudo eles Se bem que essas melecas aqui bem na entrada Ajuda na defesa porque... Acho que se eles passarem por perto Essa meleca meio que explode né Não, tá de brincadeira Que ele vai matar tudo E não vai me deixar participar da festa Pô, deixa um pouco pra mim Vou soltar aqui uns especialzinhos É de noite Vamos soltar aqui alguns tiros Pois eu tô com a energia aqui sobrando Enquanto ele vai indo lá Eu vou fazer aqui a missão secundária Não se preocupe se você não pode matar a Vyrofage na noite Eu tenho certeza que ele vai voltar amanhã Precisa mais gas de Vespina Seus alunos estão na batalha Aê pronto Aê pronto Aê pronto Quer saber? Acho que eu vou atacar com as tropas que eu tenho Deixa eu ajudar aqui soltando um especialzinho, acho que o jogo já era assim, já acabou, então é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixem seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Valeu!